Olá meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração, Jesus tem uma linda mensagem para a tua vida, para o teu dia, que vai ser de muita benção, muita luz, muita paz de Deus, se você ainda não faz parte do nosso momento de oração, se inscreva em nosso canal e é muito importante meus irmãos que vocês deixem um gostei no vídeo, para que a palavra de Deus possa ter relevância nessa plataforma e o YouTube possa mostrá-lo para mais pessoas também. Abra o seu coração, a palavra de hoje está em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus queridos irmãos, que palavra abençoada. Ancorados na palavra de Deus, Pedro e os outros discípulos, depois de uma noite toda de pesca infrutífera, tiveram a coragem para voltar a pescar naquele dia. Avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. A palavra se cumpriu, meu irmão e minha irmã, e eles reconheceram o poder do ressuscitado. Essa mesma palavra nos anima hoje a avançar na nossa pescaria, que é a nossa luta em busca de paz, de felicidade, de vida plena. A todo momento na nossa vida, Jesus está à margem das circunstâncias que nos rodeiam e nos motiva a segui-lo e receber dele a orientação para prosseguir caminhando dentro do projeto que o Pai preparou para cada um de nós. Para isso, meus irmãos, a mensagem desse Evangelho nos motiva a nunca desistir e sempre tentar novamente, saber que Jesus está perto, que participa da pesca da nossa vida, nos orientando, nos iluminando com seu Espírito, é a garantia para que nunca percamos a esperança e continuemos lançando a rede do amor de Deus. Jesus, mesmo que também já tenhamos trabalhado a noite inteira e nada tenhamos conseguido pescar, ou que já se tenha exaurido a nossa capacidade de pedir, de suplicar, de esperar, por alguma coisa da qual necessitamos, em atenção à palavra de Jesus, devemos prosseguir lançando as redes. Jesus nos orienta, meus irmãos, e providencia o peixe para nós. Ele necessita das nossas redes na vivência do seu amor, a fim de tomar para ele as almas necessitadas de salvação. O homem é um ser criado por Deus com o objetivo de viver harmonia. E isso realmente só acontecerá quando ele se jogar nos braços do amor misericordioso de Deus. Glória a Deus! Jesus também nos chama para sermos pescadores de homens. As águas mais profundas são hoje, para nós, mais conhecimento de Deus, da sua lei, dos seus ensinamentos, dos seus decretos. Quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais encontraremos respostas para os nossos questionamentos, para as nossas angústias. Jesus quer que sejam os pescadores no seu reino e a rede que ele nos dá é o seu amor misericordioso que nos perdoa e nos motiva a também perdoar. Oremos a Deus, Pazinho, confirma nossa vocação de pescadores de pessoas e nos conduz para águas mais profundas, onde se encontram os que mais carecem do seu amor, carecem de uma palavra. Ó Senhor meu, sabemos que Vós não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. E hoje nós, como pecadores que somos, queremos nos capacitar para te servir de todo o nosso coração. Nos encoraja, Espírito Santo, a seguir em frente, a não desanimar, a sermos pescadores de almas para Deus. Muitas vezes, Senhor, nos achamos incapazes de resgatar uma ovelha perdida, de pregar a Tua Palavra, de dar o nosso testemunho de fé a outras pessoas. Tira isso do nosso coração, Senhor, pois contigo, em nossa vida, somos suficientes e queremos ser os Seus discípulos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez, estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Voltaremos amanhã, se o Senhor assim permitir. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo.